O direito processual penal tem dois objetivos. O primeiro é dar efetividade ao direito penal, ou seja, identificar e punir todas as pessoas que praticaram crimes. Mas a sua segunda finalidade, que é mais importante, é proteger o indivíduo contra medidas abusivas do Estado nesse caminhar pela identificação, processamento e condenação dos culpados. É importante que o direito processual penal seja visto como um limite, como regras de limite à atuação do Estado. O que o Estado não pode fazer para descobrir a verdade, ou para descobrir uma prova, ou para condenar alguém? Um exemplo disso, por exemplo, é o limite à prova obtida mediante tortura. O direito processual penal vai ser examinado à luz da Constituição e das garantias fundamentais do indivíduo.